Olá, como vocês estão? Vocês estão bem? Trouxe um segredo para vocês, então, antes de tudo, curte, se inscreve, compartilha, dá aquela moral para o Lobo Azul e vamos descobrir isso após a vinheta. Bem, todos nós, na altura do campeonato, já sabemos que tem uma atualização, tem uma atualização e teve, na verdade, atualização ontem e eles trouxeram um bocado de coisinhas, que quase tudo para mim, ou acho que tudo, é quase tudo, foi uma besteira, tirando com isso daqui que eu descobri, que na verdade, eu não sei se foi um Yaki. Vamos aqui, vamos no Yaki aqui para ver uma coisa. Eu pensei que era um Yaki campeão. Bem, então, ele trouxe uma atualização informando que tinha, que tem, né, uma alteração do lugar secreto e tal, não sei o que. Só que eles fizeram uma atualização, nessa atualização, eles modificaram esse turno aqui, ó. Esse turno antes, ele saía na cachoeira, eles fecharam a cachoeira e eles saíam aqui direto, certo? Eu acho que na altura do campeonato todo mundo já está ciente disso, certo? Só que aí, agora, eu descobri algo aqui e eu vim correndo aqui trazer para vocês. Está vendo essa árvore aqui seca? Está vendo, ó? No mapa lá coincide quase, né, com o lado direito aí depois da entrada, né, dessa parte aqui, ó. Está vendo a árvore seca, olha só uma coisa, tem a árvore, aí vai ter essa rocha do lado dela, né, que está plantada na rocha, tem essa rocha menor aqui, ó, a rocha menor. E, voalá, nós estamos na outra parte do mapa aqui, ó. Rapaz, esses bichinhos são chatos, viu? Ô bichinhos chatinhos. Bom, quer gelo? E aí, gostaram do meu gelo também? Ó, desculpa, acabou matando vocês. Bem, continuando aqui, certo, ó. Esta, esta parte aqui, ó. Tá bom? Deixa eu tirar aqui tudo para vocês verem. Ativar o cinematográfico, certo? Aproveitar e tirar um print aqui. Vamos voltar lá. Certo? Pronto, vai ter essas duas rochas, né? Ok. Não tem só um jeito de subir aqui, teve um outro jeito que eu fiz. Você vai se posicionar, vê essa subidinha que ele deu? Ó, ó, subidinha, ó. Ó. Certo? Eu acabei vindo aqui para outro lugar, porque desceu, ó. Ah, agora é subir de novo. Certo? Pronto, ó. Subir de novo. Certo? E... Vamos descer de novo. Descer basicamente desce de qualquer jeito. Só que subir é nesse pontinho aqui, ó. Tá vendo? Vai ter a rocha lá com a árvore. Vai ter essa rocha menor. Tem esse montezinho aqui. E você vai subir, né? Aqui no meio, ó. Só que tenha paciência aqui. Tá vendo? Ele dá umas procuradas. Ele procura o lugar de subir, ó. Tá vendo, ó. E subimos. Vamos colocar aqui uma trap. Para demarcar. Certo? Deixa eu achar outra trap aqui. Vou colocar uma trap de fogo. Não, vou colocar aquela pinha. Aí a gente desce. Desce, desce, desce. Tá vendo a árvore? Ela parece um IP. Vai ter uma árvore IP e vai ter uma outra aqui como se fosse um IPzinho. Talvez seja um IP mesmo. É muito linda essas árvores. Eu vou... Vou colocar aqui mais umas trap. Para mostrar o caminho aqui para vocês. Logo onde sobe. Ó, pronto. Vou colocar uma trap aqui onde sobe. Vou colocar uma trap aqui, ó. Para auxiliar aqui no caminho. Tá vendo, ó. Demarquei. Deixa eu colocar a outra trap agora de... A outra trap. Então. O caminho das traps. Tá vendo, ó. Vamos lá de novo subir. Ó. Aí ele vai dar a levantadinha. Tá vendo, ó. Deu a levantadinha aí. Estamos na parte de cima aqui, ó. Cruza, sobe a linha. Tá vendo, ó. Eu espero que isso não seja um bug. Que essa seja a atualização. Eles colocaram lá atualiz... É... Um novo lugar no mapa. Eu vou até deixar aí o print, né. Vou deixar o print do... Do... Que eles experimentaram lá. Né. Eles colocaram lá novo lugar secreto e tal. Espero que sejam isso. Que eles colocaram isso para auxiliar. Porque esse mapa é muito triste. Meu Deus. É por isso que eu venho um pouco aqui. Eu estou vindo aqui... Hoje de manhã. Simplesmente para conseguir umas gemas. Tá bom? Bem. Espero que vocês tenham gostado. Certo, gente? Curte, se inscreve. Compartilha. E... Dá moral para o lobinho azul aqui. Tá bom? Abraço. Nos vemos em Vofanha. Tchau.